A cada minuto, alguém deixa esse mundo para trás. Não sabemos quantas pessoas estão na nossa frente. Não dá para voltar lá para o fim da fila. Não dá para sair da fila, nem evitar essa fila. Então, enquanto esperamos a nossa vez, faça valer a pena cada momento vivido aqui na Terra. Tenha um propósito, motive pessoas, elogie, critique menos. Faça um ninguém se sentir um alguém do seu lado. Faça alguém sorrir, faça diferença. Faça amor, faça as pazes, faça com que as pessoas se sintam amadas. Tenha tempo para você. Faça pequenos momentos serem grandes. Faça tudo o que tiver que fazer e vá além. Viva novas experiências, prove novos sabores. Não tenha arrependimentos por ter tentado além do que devia. Por ter valorizado alguém mais do que deveria. Por ter feito mais ou menos do que podia. Tudo está no lugar certo. As coisas só acontecem quando tem que acontecer. Releve. Não guarde mágoas. Guarde apenas os aprendizados. Liberte o rancor. Transborde o amor. Doe amor. Ame mesmo quem não merece. Ame sem querer receber nada em troca. Ame. Ame pelo simples fato de você vibrar. Amor e ser amor. Mas sempre ame. Mesmo antes de qualquer coisa. Esteja ali preparado para partir a qualquer momento também. Você não sabe o seu lugar na fila. Então se prepare para deixar aqui apenas boas lembranças. Suas mãos vão embora vazias. Não dá para levar malas nem bens. Se prepare diariamente para levar consigo somente aquilo que tem guardado no coração.